A sexta exposição agropecuária do município de Loreto atraiu centenas de pessoas durante sua realização. As vitrines vivas de culturas no início do local, que nesta edição foi preparado especialmente para o evento, apresentavam o diferencial da sexta edição da AgroLoreto. Realizada pelo Sindicato de Loreto, sob administração do vice-prefeito Alessandro Costa, foi uma das maiores até então organizada. Máquinas, implementos, palestras e certificação da turma de crianças e adolescentes do Samuzinho. De acordo com a organização, só tem um em Loreto e outro em Imperatriz. 41 certificados foram entregues. Aprendemos muita coisa nesse curso, como fazer salvamentos e reanimação, e eu espero que em breve tenha mais cursos como esse. Quanto tempo? Então, o que é que você... Hoje, por exemplo, eu preciso de um socorro, tô sem respiração, você faz o quê? Nós fazemos RCP, que no caso é respiração cardíaco-pulmonar. Foi legal, a gente aprendeu várias coisas e a gente segue em frente. Se precisar colocar em prática, para hoje, você fazer, conseguiria? Conseguiria. O que você mais gostou então de fazer dentro do curso? Foi a descompressão. Descompressão. Como é que faz uma descompressão? A gente vai caçar o final do externo, vai pegar três dedos e vai fazer a compressão no meio dos dois mamilos. Trinta. A cada trinta compressão vai ser duas ventilação. A sexta edição da Glororeto, e nós, através do sindicato, é que promovemos esse evento. Um evento que tá virando tradição em Loreto, já está também no calendário das exposições agropecuárias do estado do Maranhão. Nós temos apoio do estado, de várias empresas, e isso é que é importante, trazer essas empresas pra cá, trazer as secretarias, as entidades, os serviços, pra trazer benefícios pra população em conhecimento. Tchau.